Muito boa noite, sejam bem-vindos à RGCP, à Voz do Povo. O debate de hoje é promovido pela Direção-Geral do Ambiente, que faz parte, como todos sabem, do Ministério das Infraestruturas e Recursos Humanos de São Tomé e Príncipe. Cumprindo, então, a promessa climática em São Tomé e Príncipe, 2021-2022, esse é um projeto financiado pelo PNUD, Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, que tem por mandato promover o desenvolvimento e erradicar a pobreza no mundo. Hoje vamos estar à conversa com Solisa Quaresma, que é coordenadora do projeto, Meyer António, engenheiro florestal e chefe do Departamento de Monitorização, Fiscalização e Controle, e temos também conosco o senhor José Luís Onofre, que é licenciado em Meteorologia e atualmente ponto focal nacional de mudanças climáticas em São Tomé e Príncipe, e que também trabalha no Instituto Nacional de Meteorologia, e o senhor Aderte Santana, que é assistente da representante residente do PNUD em São Tomé e Príncipe. Como todos sabemos, estamos aqui perante técnicos especialistas em questões ambientais e climáticas. Esse é o primeiro de três debates que o departamento tem programado, com o objetivo de discutir quer o clima, quer o ambiente e a sustentabilidade em São Tomé e Príncipe. O tema de hoje, o tema escolhido por eles é a implementação do Acordo de Paris em São Tomé e Príncipe. Vamos tentar com eles discortinar e discorrer sobre o que é o Acordo de Paris, qual a sua importância, que importância tem esse acordo não só em São Tomé e Príncipe como no mundo, e essas e outras questões serão prontas e assertivamente esclarecidas pelos meus convidados. Sejam bem-vindos. Como estão? Boa noite a todos os ouvintes, boa noite a equipe. Continuo primeiramente a agradecer ao projeto Promessas Climáticas que agendou esse debate. espero aí, nesse período, aprender, rever todas as questões e partilhar também com quem está a nos seguir. Muito bem. Mais alguém? Meier, Antônio? Boa noite a todos. Obrigado à RSTP pelo debate, a de São José do Ambiente e o projeto Promessas Climáticas, e também ao PNUD e o Príncipe Rio Aderto. E estamos aqui para partilhar o nosso conhecimento, aquilo que nós sabemos, e também debater e interagir com o público nas perguntas que podemos esclarecer sobre a questão climática e também o Acordo de Paris. Obrigado. Muito obrigada. Aderto Santana. Boa noite a todos. obrigado pelo convite para podermos falar um pouco sobre esta questão que é de uma grande relevância, sobretudo agora que acabou a COP26, foi a última conferência das partes sobre a Convenção sobre as Mudanças Climáticas, Portanto, em que o Acordo de Paris continuou a estar no centro dos debates. Portanto, é com muito gosto que eu estou aqui para partilhar convosco um pouco daquilo que eu conheço sobre esta matéria. Muito obrigada, Aderto Santana. E a única senhora do painel, Solisa Quaresma. Primeiras considerações. Olha, Solisa? Solisa está aí? Consegue ouvir? Boa noite. Estou sim. Acredito que a minha internet esteja um pouco lenta, não sei. A sua imagem desapareceu. Sim. Estou a escutar com alguns cortes. Estou a escutar com alguns cortes, mas não sei se conseguem me ouvir agora melhor. Conseguimos. Pode continuar. Sim, sim. Bom, Solisa Quaresma, técnica, pronto. Atualmente coordeno o projeto Cumprindo a Promessa Climática em Santo Meio Príncipe. E também sou quadro técnica da Direção-Geral do Ambiente. Durante cerca de 2009, né, que estou vinculada na Direção-Geral do Ambiente. E acredito que este debate será bastante bom para que todos possam entender um bocadinho o que o país anda a fazer no âmbito das mudanças climáticas. Obrigada. Muito obrigada, Solisa. Também agradecemos as pessoas que nos estejam a acompanhar em casa. Pedir que participem, que partilhem o programa e que, sobretudo, coloquem as vossas questões. Estamos a falar de clima. Isso depende, da maneira como nós tratamos o clima hoje, depende o futuro dos nossos filhos e netos. Solisa, a conta da sua primeira intervenção. O Adérito deixou aqui uma questão. A dizer que a COP, que se passou agora em Glasgow, falou-se muito sobre o Acordo de Paris. Para quem está em casa e não está muito, ouviu só falar do Acordo de Paris, em termos gerais, em traços gerais, o que é o Acordo de Paris e quais são os seus principais objetivos? Está sem som, tem que pôr som. Vou falar e acredito que depois o Inger Adérito e o José Luiz poderão também complementar um pouco. Claro, sim. O Acordo de Paris é um acordo que surgiu em Paris, onde as partes decidiram alguns objetivos, alguns compromissos. Foi no Acordo de Paris, que aconteceu em 2015, que os países submeteram as suas contribuições nacionalmente determinadas, com vista de reduzir as emissões, a mesma temperatura, a 1,5 graus Celsius. Bem dizer, é um acordo que surgiu em 2015, na conferência das partes da Convenção de Quais das Nações Indígenas para as Mudanças Climáticas, onde os países acordaram, as partes acordaram várias medidas, várias metas para reduzir as emissões de dados. Desculpe, desculpe, desculpe. Basicamente, de forma resumida, é isso que é o Acordo de Paris, mas acredito que os outros colegas poderão complementar um pouco mais específico este acordo. Não sei se o José Luiz ou o Adérito, ou mesmo o Mayer, querem acrescentar. Ok. Bom, como o próprio nome diz... Como o nome explica, é um documento assinado em Paris, capital de França, em 2015, durante o COP21, e é o principal e mais atualizado do Tratado Internacional contra Mudanças Climáticas causado pelo homem. Eu tenho como objetivo principal de limitar a temperatura terrestre provocada pelo aquecimento global em 1,5 graus centígrados. Basicamente, de uma forma resumida, é isso. Muito bem. Não sei se mais alguém quer acrescentar, antes passamos à questão seguinte. Não, eu também só para acrescentar que, além disso, também, pensou-se fazer o esforço global para mitigação desse acrescimento global, tentar de forma a reduzir a vulnerabilidade de alguns países, por isso houve um acordo para que os países mais desenvolvidos dessem parte da economia em função do clima, ou seja, cerca de 100 mil milhões, para que os países em via de desenvolvimento pudessem investir nas ações de mitigação e adaptação às massas climáticas. Porque quer se promover o desenvolvimento tecnológico mais limpo, mas os países menos desenvolvidos não tinham essa capacidade técnica nem financeira para fazer essa adaptação. Por isso, os países desenvolvidos comprometeram-se em dar essa sustentabilidade aos países mais ou menos desenvolvidos. Mas, até então, esse valor todo que foi anunciado no Acordo de Paris não foi desbloqueado e é um dos objetivos do Acordo de Paris que não está ainda sendo cumprido. Aderson, Tana? Sim, é assim. Nós, quando falávamos do Acordo de Paris, ele recebe o nome do Acordo de Paris por ter sido firmado em Paris, mas é preciso ter em conta que a Convenção sobre as Mudanças Climáticas tem vários momentos. E, desde que a Convenção foi assinada e ratificada, constatou-se que os esforços que tinham sido consignados no ato da assinatura da Convenção não permitiriam que os objetivos finais da Convenção pudessem ser alcançados. ou seja, que nós pudéssemos continuar a manter a vida na Terra com as alterações que iriam surgir com o aquecimento global. Daí que, depois da Convenção ser adotada, surgiu um primeiro acordo que foi chamado de Protocolo de Kyoto, que é uma emenda que ocorreu no âmbito da Convenção sobre as Mudanças Climáticas, com medidas mais rígidas para ver se era possível reduzir as emissões de gases com efeito de estufa para um nível que pudesse ser suportável. Portanto, este protocolo que hoje, em determinado momento, deixou de ser... ...de honrar os seus compromissos em relação a este protocolo. Daí ter surgido a necessidade de haver um novo acordo que pudesse colocar as partes, portanto, na linha de redução de emissão de gases com efeito de estufa. E houveram várias tentativas, e a tentativa que teve o melhor sucesso aconteceu em Paris, por isso é que, portanto, temos hoje o chamado Acordo de Paris, que não é, se não, mais um passo no processo de... ...o aquecimento global e... Muito bem, Adérito, muito obrigada. Meira Antônio, o Acordo de Paris, na sua essência, representa um compromisso mundial para o aquecimento global, e pretende também, face aos impactos das mudanças climáticas, fazer aqui uma mudança de paradigma. Por que o Acordo de Paris é importante para São Tomé e Príncipe? Bom, primeiramente, como disse, foi, depois de várias tentativas, como disse há pouco tempo aderto, aquele em que se conseguisse chegar a um acordo para questões climáticas. E São Tomé e Príncipe são duas ilhas, sofreram muito pelas alterações climáticas, porque nós somos um dos países mais vulneráveis. Às pequenas eleições, nós também somos. Então, é uma oportunidade para passar no meu princípio porquê. Porque uma das coisas que discutiu-se muito é como é que os países mais vulneráveis podessem adaptar, e pudessem desenvolver sem causar muitos danos ao clima, ou seja, sem emitir bastante. Então, é necessário que eles investissem na mitigação e adaptação. Então, para investirem, tinham que ter financiamento. E isso, tinha que haver uma travessa de tecnologia para os países menos desenvolvidos, para que adaptassem às alterações climáticas, e também para mitigarem suas emissões. Nós, nesse momento, um dos setores que mais emitem no país é o setor da energia. Se nós, com o Acordo de Paris, a levarmos as nossas NDC, que são as nossas contribuições determinadas, nós dissemos que nós queremos mitigar, mas não temos dinheiro para investir na energia, certamente que os países iam ajudar-nos a resolver o problema energético para diminuir as nossas emissões no setor energético. Por outro lado, nós também somos um país sumidor. E somos um país sumidor, nós queremos continuar a ser um país sumidor. Então, o país pode muito bem dizer que nós queremos desenvolver, não queremos destruir as nossas florestas, mas, para isso, tem que ajudar-nos a manter as nossas florestas e, ao mesmo tempo, nós desenvolvermos. Ou seja, é uma oportunidade para que o país se souber negociar bem, conseguir financiamento para o desenvolvimento do país sem aumentar as suas emissões. E também, do outro lado, capacitar mais técnicos na entidade de clima e outros ramos necessários para o desenvolvimento do país. Mas, Mel, com isso quer dizer que o país até agora não tem sabido negociar, é isso? Eu não vou dizer que não tenha sabido negociar, mas eu penso que o país não pôs ainda a questão climática no centro do desenvolvimento. E, quando não pôs essa questão climática no centro do desenvolvimento, perdemos muitas oportunidades que advêm de ter o clima como prioridade. Nós somos vulneráveis, então, se somos vulneráveis, nós temos que mostrar que a questão climática é importante para nós. E, como é importante, nós queremos desenvolver, mas sem aumentar as nossas emissões. Mas, para isso, nós temos que fazer... Todo o nosso plano de desenvolvimento tem que incidir nas questões climáticas. Ou seja, vamos continuar a desenvolver, mas vamos... Sabemos que somos vulneráveis, então, precisamos de apoio para esse desenvolvimento. e, por isso, nós, nos nossos planos, nos nossos programas do governo, nos nossos programas anuais, nos nossos golpes, temos sempre a questão climática lá. Então, eu penso que, com isso, nós estamos a mostrar ao mundo que nós fomos essa questão no primeiro lugar. E, por isso, precisamos de mais apoio para nós continuarmos a melhorar o nosso desenvolvimento sem aumentar as nossas emissões. E eu penso que falta essa visão estratégica para o país. Eu posso resumir dizendo assim. Podemos investir no país com o clima sem fazer empréstimos, sem tirar o dinheiro do nosso bolso. Em resumo, posso dizer assim. Zé Luiz, tem aqui uma questão do Miklai Carvalho, que nos está a assistir, a qual agradeço desde já a pergunta. Ele dirigiu a pergunta ao Meier, mas eu vou lhe colocar assim. Ele pergunta se, quando o Meier refere à negociação, se está-se a referir que é o Estado que não sabe negociar, o governo ou as próprias instituições ligadas ao clima? Ok. A questão de negociação é do país. Bem há pouco tempo, atrás, houve uma questão que o Meier disse que há dificuldade em adquirir o tal financiamento. Não é que o país não sabe negociar. Há dificuldade daquele desbloqueio, daquele 100 milhões. Santo Meier, com as suas características e localização, todo mundo sabe que é um país vulnerável. Então, o segundo objetivo, um dos objetivos desse acordo, é ajudar o país mais pobre a desenvolver. Sendo Santo Meier no grupo desse país, eles já sabem, eles sabem que, independentemente de negociação, eles também têm controle, eles sabem que Santo Meier precisa. portanto, isso não é uma questão porque o país não sabe negociar, o país, coisas assim. Existe todo um conjunto, aliás, Santo Meier, quando vai, não vai como Santo Meier. Santo Meier vai junto com outros países da mesma característica, com o mesmo objetivo. Eu não sei se eu fiz entender. Sim, sim. Suliza, posso falar aqui? Sim, Adéria, tu pode? Sim, 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 sim. Eu acho que, se calhar, temos que ter algum cuidado com algumas pessoas que nós utilizamos. Por exemplo, quando o Meier fala de saber negociar, não me parece que o que esteja em causa seja a capacidade negocial do país no âmbito da Convenção sobre as Mudanças Climáticas. Porque, como acabou o Zé Luiz de mencionar, hoje em dia não existem negociações individuais. Nenhum país aparece a negociar individualmente. Os países negociam em blocos de acordo aos seus interesses, São Tomé e Príncipe pertence ao grupo de países menos avançados, os chamados PMAs, São Tomé e Príncipe pertence ao grupo das ilhas, que, portanto, são o grupo dos países mais vulneráveis neste momento perante a situação das mudanças climáticas, São Tomé e Príncipe pertence ao grupo africano e no âmbito da Convenção daquilo que está estabelecido é que os países que sejam extremamente vulneráveis devem ter um tratamento preferencial no que concerna a assistência técnica, financeira e por aí fora. Portanto, do ponto de vista de negociação, eu acredito que, portanto, o que devia ser negociado está negociado. Agora, há uma questão que é a estratégia que tem que ser estabelecida pelo país de como aceder ou como implementar aquilo que já foi aceito e acordado. Nós, desde logo, quando falamos, por exemplo, do Acordo de Paris, no Acordo de Paris a questão de acesso e de financiamento para os países mais vulneráveis é clara, a questão de financiamento para adaptação também é clara, assim como financiamento para mitigação, assumindo que em mudanças climáticas quando se fala de mitigação está-se a falar na redução da emissão de gases com efeito de estufa. E então, o que se põe em cima da mesa é dizer um determinado país que diga ok, nos meus planos ou em tudo que eu fizer eu vou passar a meter, a colocar um ingrediente que se chama mudanças climáticas. aí, automaticamente, esta componente ou esta variável começa a ter um certo peso na programação que é feita a nível nacional. E, como dizia o Meyer, sem que seja necessário pedir empréstimos, pedir créditos, se isto estiver dentro do plano nacional ou dos planos nacionais, automaticamente, a facilidade de acesso aos meios financeiros para se poder tanto adaptar como mitigar será mais fácil. Eu acho que o que está aqui em causa é a forma como se vê esta oportunidade e esta opção. Porque até agora não é senso comum de que as mudanças climáticas devam estar em tudo que nós fazemos. E, enquanto isto não acontecer, não poderemos tirar o proveito que poderíamos tirar se equacionássemos esta questão das mudanças climáticas em tudo que nós fizéssemos. Eu acho que é desta forma que a coisa deve ser vista. Muito bem. Muito obrigada, Adérito. Há aqui uma questão muito interessante. Estamos aqui a falar de mudanças climáticas. Já são visíveis as consequências das mudanças climáticas em São Tomé e Príncipe e se sim, como é que elas se manifestam? Soliza. Depois, claro que todos os outros também podem contribuir caso queiram. Está sem som, está sem som. Peço desculpa. O país já começa a sentir alguns efeitos das mudanças climáticas. Nós temos a questão das comunidades que se encontram no litoral das ilhas que estão em risco e já foram identificadas por exemplo em Santa Catarina e mesmo em Malanza. Há um projeto neste momento de adaptação para que se possa deslocar essas famílias que estão essas populações que estão em risco para outras áreas visto que já se começa a sentir a inundação através da subida do nível do mar. E mesmo nós temos por exemplo outro setor que nós vemos diariamente que já tem impactado bastante as questões das mudanças climáticas que é o setor da agricultura. Já não se consegue nós já não conseguimos controlar dados nós tínhamos o nosso nove meses de gravana e nove meses de chuva e três meses de gravana. Hoje em dia já não se consegue fazer esse controle e para os horticultores isso acaba influenciando diretamente as suas culturas e mesmo também os agricultores que já abandonaram algumas áreas pelo facto de também não terem acesso à desculpação de água porque alguns rios também e algumas nascentes já começam a secar a diminuir os seus paudais e nós já começamos já começa a fazer mais calor nós já conseguimos sentir mais calor então por isso que nós não podemos ignorar esses efeitos que vão aparecendo aos poucos e há outros outros efeitos que nós não visualizamos assim de forma direta mas que o país tem sim sofrido significativamente com as consequências das mudanças climáticas eu vou voltar ao adérito falamos aqui do acordo do paris e é verdade que o nosso país tem participado das negociações internacionais que incluem todo um processo de adaptação às mudanças climáticas desde a conferência do Rio no Brasil em 1992 em grandes linhas como é que resumiria os avanços desses quase 30 anos que se fala tanto e se dá tanto enfoque na questão do clima é assim nós tivemos vários momentos às vezes até pode parecer redundância falar dos vários estudos relatórios que são compilados porque se eles forem apenas compilados e se não tirarem os devidos proveitos deles as pessoas até cansam-se de estarem a saber que permanentemente ou de forma rotineira estão a produzir documentos mas é assim as partes quando aceitaram ser tanto quando ratificaram a convenção sobre as mudanças climáticas existe na convenção nesta portanto nesta convenção sobre as mudanças climáticas um artigo um artigo 12º chamado artigo 12 que obriga a relatarem quais são os problemas que essas partes têm em relação às mudanças em 2003 e 2004 oito oito elaborou a sua comunicação nacional e também elaborou a sua terceira comunicação nacional nessas comunicações nacionais foram constatados que há uma série de problemas que o país tem diante da questão das mudanças climáticas desde logo a Solisa falou o Adair está aqui com problemas de internet enquanto ele não entra Zé Luiz quer complementar ok nesses últimos 30 anos nesses últimos 30 anos o país teve houve ganhos melhoria significativa a nível de além das comunicações que eu acho que é isso que o Giro Adair estava a mencionar primeira comunicação segunda comunicação terceira comunicação nesse preciso momento estamos a preparar a quarta comunicação além disso houve outras melhorias como o nível legislativo lei das bases do ambiente floresta ratificação das convenções por exemplo classificação da ilha de Santo Meio Príncipe como reserva biosfera da Unesco então são tantos houve planos e políticas são um conjunto de coisas de documentos elaborados e como o Angelo estava a dizer se o país não aproveitou dos relatórios que fizeram eu acho que foi um indicado Solange se pode continuar eu lamento a internet não está a ajudar muito não faz mal ok assim nós compreendemos perfeitamente ok eu estava agora para ouvir o Zé Luiz e eu volto a dizer que a questão não pode ser posta nesses moldes o país não aproveitou os relatórios os relatórios permitem que as constatações sejam feitas e na base dessas constatações decisões têm que ser tomadas por exemplo em 2005 foi elaborado o ao pedido com apoio da convenção foi elaborado o chamado o plano nacional de adaptação às mudanças climáticas que ajudou o país a identificar as áreas em que haviam problemas ou seja foi um exercício que foi solicitado ao país dizer também vocês vejam aonde é que têm problemas ligados às mudanças climáticas e foi feito um levantamento constatou-se na altura que a questão da alteração do regime das chuvas da precipitação já se punha a questão da redução dos caudais dos rios já se punha a questão até de prolongamento nós estamos habituados a três meses de gravana mas nós chegamos a ter uma altura em que chegávamos a ter cinco meses sem chuva ou seja um prolongamento da gravana porque o mês de maio deixávamos de ter chuva mais cedo e depois em setembro a chuva também vinha mais tarde então associado aos três habituais meses de gravana nós tínhamos um período mais longo e isto punha problema na forma como vínhamos fazendo a agricultura e no âmbito deste plano foram apontadas pistas de ações que deveriam ocorrer para que o país pudesse fazer face à questão das mudanças climáticas foi na base desse plano apareceu o projeto que muitos devem ter conhecido que o projeto da adaptação a mudança climática nas zonas posteiras com o financiamento do Fundo Mundial do Ambiente e com portanto feita com o Banco Mundial houve um projeto da adaptação da zona interior para a zona de Lobata que também foi feito com o PNUD com o apoio e financiamento do governo do Japão e temos agora a segunda fase do projeto o chamado projeto ACA que tem é resposta das constatações que foram feitas em 2005 ninguém está em vida os projetos que estão a surgir estão a surgir em resposta às constatações que foram feitas agora é necessário que nós ou as pessoas que decidem ou que os decisores entendam que pode-se ir mais longe por causa das mudanças climáticas se nós dermos a devida atenção à questão seja de adaptação ou seja de mitigação podemos obter mais ganhos mais benefícios por exemplo em relação à produção da energia elétrica nós temos um grande problema o país tem um problema sofre com essa questão da falta da energia elétrica em quantidade suficiente mas 46 anos de sofrimento não é? sim 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 mas nós temos agora uma janela no âmbito das NDCs que o país agora apresentou ok e eu acho que fez muito bem apresentar nestes modos estão a dizer que até 2030 49% da energia produzida no país deve ser de fontes renováveis isso significa que daqui até 2030 o país tem que trabalhar no sentido de poder produzir esses 49% de energia elétrica por fontes renováveis só que porque trata-se de uma ação de mitigação na contribuição de São Tomé então eu acho que é aqui quando o Meyer fala não é negociação mas de aproveitar a oportunidade que já existe e a janela que já está aberta e explorá-la melhor para que nós possamos obter maiores ganhos e melhores proveitos a comunidade internacional já sabe neste momento que é vontade de São Tomé e Príncipe participar neste esforço de reduzir as suas emissões em cerca de 50% de produzir sua energia elétrica por fontes de energia renovável mas para isso o país precisa receber apoio ok eu acho que estas e outras questões que estão em cima da mesa é que devem ser exploradas de tal maneira para que se possa compreender que o financiamento climático pode ser um suporte para tudo que o país quiser fazer para se desenvolver portanto não deve ser negligenciado o esforço ou o benefício que o financiamento climático pode trazer para o desenvolvimento de São Tomé e Príncipe como um todo eu acho que aqui é onde nós devemos focalizar e devemos centrar posso complementar pode sim é aqui nesse aspecto mesmo que eu estava dizendo de negociação talvez a palavra melhor não seja negociação mas é assim nós escrevemos as NDC e submetemos ao acordo de Paris as nossas intenções e depois transformam-se a nossa NDC Meia antes de continuar explica lá para casa o que é que é NDC as pessoas ouvem esses jargões e ficam confusas as NDC são as contribuições nacionalmente determinadas ou seja são as metas que nós São Tomé e Príncipe concluímos voluntariamente que vamos contribuir para a mitigação dos refeitos das mudanças climáticas ou seja nós dissemos que para nós a nossa contribuição para as mudanças climáticas é ter X, Y, Z medidas essas medidas foram aquelas que no Giradeiro de Santana já aqui disse algumas dessas medidas mas o que falta é que o país praticamente o que eu sinto é que o país pegou essas medidas como se fosse uma medida para a convenção e não uma medida do país e se é uma medida do país ou seja o país subiu essas medidas já foram aceitos é nossa contribuição há verbas para desenvolvimento para nós apostarmos para nós mitigarmos ou para nós adaptarmos mas o país não tem sabido buscar essas verbas ou seja o país não escreve essas medidas que foram submetidas a nível da convenção dentro dos seus planos de desenvolvimento ou seja nós não casamos as medidas com os nossos planos de desenvolvimento e isso essa é uma das razões que como eu disse que eu não tenho que negociar talvez a palavra melhor não seja negociar mas sim não sabemos encontrar não sabemos tirar proveito dessas medidas dessas oportunidades para desenvolvermos o país uma das medidas também que nós temos dentro da NDC é que vamos reduzir o abate ilegal das árvores eu falo já como florestal ou seja vamos reduzir o abate ilegal de árvores a menos de 15% mas nesse momento não há muitas ações para cumprir essa medida que nós que nós que nós que nós próprios dizemos que íamos fazer nós voluntariamente dizemos que íamos fazer isso e não há ações nesse sentido ou seja por exemplo nós dissemos que vamos reduzir era 47 na NDC atualizada nós vamos produzir até 50% de energia renovável ou seja nós aumentamos a ambição então nós temos que fazer todo o procedimento para que essa ambição essa meta que nós estabelecemos voluntariamente seja cumprida nós dissemos que vamos diminuir diminuir a utilização de produtos agrotóxicos azotados então nós temos que dentro da nossa política agrícola do nosso plano de desenvolvimento plano agrícola nós temos que ter medidas que mostram realmente que nós estamos aí para esse caminho em resumo é como disse nós temos essa medida mas não podemos pensar que a medida da convenção mas é uma medida do país do país dentro de todas as suas ações deve ter essa meta do clima da redução da mitigação e da adaptação nos seus planos e programas de governo e se nós fizermos isso os doadores vão ver que nós temos nós estamos a cumprir aquilo que nós prometemos fazer e é mais fácil facilmente podemos angariar fundo para essas ações é nesse sentido que eu quis falar com nós não negociamos não sabemos negociar ou seja nós não temos a questão climática como prioridade ainda eu não sinto isso como prioridade posso posso dizer só mais mais aqui uma Solange eu não sei se posso não pode sim Aderte pode sim senhora pode ok obrigado era assim sabe que a grande dificuldade que os países em desenvolvimento têm não gostamos de falar sobre isso mas tem muito a ver com a questão da planificação a partir do momento que qualquer um país conseguir planificar corretamente praticamente o seu o processo de descolagem começa porque de facto para a convenção no âmbito da convenção foi agora apresentada portanto a NDC atualizada a contribuição nacionalmente determinada que foi atualizada ela tem metas tem medidas são compromissos internacionais assumidos o país em 2030 alguém vai pedir contas perguntar aonde que estão com os compromissos que assumiram em Paris em 2015 ok por isso é que em 2015 houve a adoção do acordo em 2020 se não fosse por causa do Covid a exigência era que em 2020 houvesse uma atualização das medidas ok em 2025 as medidas vão ser revistas e em 2030 os resultados têm que ser anunciados portanto tendo em vista esse processo até 2030 o que o país tem que fazer e quando eu digo o país ao nível de quem decide e quem aconselha também a decidir porque às vezes ficamos com a impressão de que é só quem decide mas muitas vezes se quem decide não receber a assessoria necessária para tomar a decisão correta a decisão correta pode não aparecer portanto é necessário que a mensagem correta seja passada para que o país avance no sentido de em 2030 poder cumprir com aquilo que comprometeu-se e a forma de... Yadair deixa-me só colocar uma questão será justo essas organizações pedirem tanto esforço de países como São Tomé e Príncipe que não poluem tanto que não emitem tantos gases tóxicos em relação a eles que são os maiores os maiores criminosos ambientais entre aspas é justo? Solange Solange depende da forma como olhas para isso porque é assim eu passei quase 20 anos no meio das negociações sobre mudanças climáticas a primeira vez que tive a oportunidade de participar numa negociação foi em 2000 junho de 2000 e a última vez que eu ainda pude estar nessa arena ainda tive a sorte de poder estar foi agora em 2021 já não como negociador mas ainda pude estar presente e o que eu tenho dito às pessoas é que nós temos que aproveitar as oportunidades não podemos olhar para as coisas no sentido que nos estão a exigir as contribuições nacionalmente determinadas não são exigências são contribuições que cada país determina o que é que eu consigo fazer agora o que o país tem que fazer é como é que eu tiro o proveito disto São Tomé e Príncipe tem um problema de energia que não consegue resolver esses anos todos e aqui surge uma oportunidade se eu disser que eu em 2030 tenho 50% de energia tenho que ter 50% de energia renovável e como diz lá no documento para eu fazer isso para o país fazer isso ele tem que receber apoio internacional porque esta é uma contribuição condicionada que só pode acontecer se a comunidade internacional ajudar o país a chegar lá então automaticamente o que é preciso fazer é tirar proveito disto que está em cima da mesa olha que nós nos comprometemos esta é a nossa vontade mas meus senhores nós precisamos do apoio necessário para chegar lá ok porque também não podemos dizer que não contribuímos não vamos reduzir porque se ficarmos à esfera nunca mais chegamos lá aliás as NDCs apareceram nas vésperas do Acordo do Paris como uma forma de desenlaçar um nó que aconteceu porque quando acaba o protocolo de Kyoto e que já não há nenhuma obrigação para os países reduzirem emissões estava tudo aberto cada um fazia o que queria então essas NDCs surgiram como uma forma de obrigar os países a dizerem o que é que conseguem fazer e até onde podem ir no esforço de redução de emissão de gases ok daí que eu no meu ponto de vista não me parece que esteja a pedir muito nós devemos de fato manter essa linha de querer colaborar e fazer um esforço mas esse esforço tem que ter o respaldo da comunidade internacional que tem que financiar as ações não é São Tomé e Príncipe que andou a poluir aliás Meier já levantou aqui esse véu dizendo que São Tomé e Príncipe é um país sumidouro quando se fala de sumidouro é um país que absorve mais do que o que emite quando se faz o balanço entre o que é emissão e o que é absorvição as nossas florestas hoje têm uma capacidade de absorver maior quantidade daquilo que nós estamos a emitir hoje ou seja ou emitimos pouco ou o que emitimos as nossas florestas são capazes de ser questionadas então nessa conjuntura a comunidade internacional tem que esticar uma mão ok muito bem muito bem muito bem eu só queria fazer uma pequena intervenção relativamente a questão eu acho que o que falta realmente a nível do país é a melhoria da governança não só do clima como também do ambiente eu acho que as instituições nós pronto nós temos por obrigação sempre ir elaborando as nossas comunicações nacionais pelo qual os setores estão os setores chaves estão eles envolvidos na elaboração desses documentos nós fazemos os inventários de gás com efeito de estufa onde retratamos qual é a situação do país como é que os setores têm contribuído para as questões das emissões mas o que eu verifico pela experiência é que não há uma apropriação dos setores relativamente a essas temáticas eu acho que falta uma maior consertação das instituições as instituições trabalham muito de forma isolada umas das outras e isso não é benéfico não é benéfico e eu acredito que se nós começamos por melhorar a questão da governança climática em Santo Mente muitas coisas vão ser resolvidas porque nós acabamos de otimizarmos os esforços e o país aproveita melhor os benefícios que advenham nessa questão porque o que nós vemos os relatores são feitos os documentos são feitos mas se nós vamos por exemplo aos escritores perguntar para que servem esses documentos poucos são os técnicos os decisores que podem realmente dar algum feedback relativamente a esses documentos então o que eu acho que deve haver é uma maior apropriação dos dos setores quando nós elaboramos esses documentos e apresentamos a arreglografia do país em termos das emissões de as perfeitas o setor deve-se rever e ao mesmo tempo como o Meia tinha dito cada um assumir as responsabilidades em implementar essas medidas mas se nós vamos ver no orçamento geral do estado desses setores não há a questão climática não é pensada os setores não alocam no seu orçamento geral do estado ações que visam adaptar ou mitigar os efeitos das climáticas então ficamos por não termos dinheiro claro em poder implementar algumas ações mas acabamos sempre a ser dependentes e sermos reféns de fora do exterior e que eu acho que há pequenas ações que mesmo a nível interno nós poderíamos fazer com os nossos poucos recursos que nós temos e assim demonstraria que nós estamos engajados e estamos motivados em realmente mudar um pouco o paradigma da coisa então eu acho que falta é mesmo haver essa governança esse engajamento de todos não só os técnicos os decisores todo mundo tem que estar envolvido nesse processo cada um deve saber qual é a sua participação e a sua responsabilidade neste processo todo é a contribuição exato obrigada eu tinha aqui uma questão que tem a ver com o COP26 a conferência de partes vou perguntar ao Zé Luiz mas como já sabem todos podem intervir caso ache necessário essa conferência do COP26 na Escócia que uma das maiores preocupações era mesmo o cumprimento do Acordo do Paris para não dizer o incumprimento do Acordo do Paris e nós queríamos saber sabemos que Santo Meio Príncipe esteve representado não é? por sua excelência presidente da República e qual foi a importância do nosso país participar numa reunião desse nível até porque temos aqui o Bruno Vera Cruz que diz o seguinte pedem tanto esforço do país não desenvolvidos enquanto alguns dos grandes poluidores nem ratificam o tal acordo e como nós pudemos ver a maior parte dos participantes dessa cimeira sobre o clima sobre a proteção do clima sobre a proteção do meio ambiente viajaram todos de jatos privados ou seja eu até tinha aqui o número são incontáveis o número de gases tóxicos que eles libertaram no ar não era suposto numa coisa de clima em que se vai discutir processos e mecanismos para mitigar essas alterações climáticas não era expectável que esses que esses chefes de estado fossem de autocarro fossem de comboio ou seja vão todos de jatos privados depois pedem países como São Tomé e Príncipe para fazer para fazer esse esforço tendo feito esse statement José Luís qual foi a importância do nosso país participar numa reunião dessas tem assim tanta importância não tem ok obrigado primeiramente eu gostaria pegar na última palavra que estava a referir quando dizia enviar muitos presidentes fora no jato privado a UNFCC a convenção por exemplo eu sou ponto focal quando eles emitem um bilhete de passagem eles vão ver a rota mais curta porque eles pensam sempre pensam naquilo que referiste para ver qual é a distância por exemplo eu poderia sair daqui para Angola depois de Angola para a África Sul África Sul até Glasgow não eles procuram a rota mais curta para de fato ver que não vale a pena poluir demais isso é a primeira questão agora referente ao país não mas é Luiz mas mesmo assim não me conseguiu responder porque cada presidente foi no seu jato privado foi no seu jato privado pois exato pois não temos como mas enfim mas responda a próxima sim a importância de tanto participar nesses certanos em relação em relação ao país ou nessa nessa COP o país foi representado ao mais alto nível com o presidente para mim para mim eu acho isso mostra o engajamento que o país tem sobre a questão de mudanças climáticas ou a representação mais em alto nível sobre o país como tínhamos referido na primeira vez o Santo Meio Príncipe também juntou aos países semelhantes a ilhas União Africanas também participou e discutiu com as questões ligadas às mudanças climáticas dessa por isso que qualquer país ou qualquer das partes que ratificou e assinou e ratificou esse acordo tem um compromisso com 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 questões de mudanças climáticas por isso que quanto mais por exemplo quanto quando quando um país faz se representar o seu presidente o ministro não sei isso mostra que de fato o país está engajado eu não sei se eu fiz entender Meger quer acrescentar o país posso Solange pode sim pode solicitar o país mostra que o país está engajado e ao mesmo tempo mostra também que o país também está preocupado né porque nós também temos que participar nessas coisas com um olhar também de preocupação tratando-se de ilhas duas ilhas pequenas claro que os impactos sobretudo aquelas as consequências com o derretimento de gelo e a subida do nível do mar vai impactar significativamente nas nossas ilhas visto que nós somos bastante pequeninas no meio do oceano por isso que a nossa participação nessa conferência a mais alto nível sabemos que sozinhos de forma isolada nós não conseguimos como o José Luiz falou muito bem temos sempre que nos encostar ou agrupar ou fazer parte de um grupo que tem as mesmas as mesmas preocupações que nós e de lá também poder ouvir a nossa voz e nós podemos exigir um pouco visto que nós não somos um país não emissor nós não contribuímos para as emissões globais mas sofremos significativamente com esses impactos então essa questão das mudanças climáticas entra a temática também de justiça climática e os maiores poluidores claro eles vão sempre tentar não não implementar algumas medidas de redução porque também joga um pouco com a economia o desenvolvimento dos respectivos países mas nós também os pequeninos temos que estar ali também a bater e a dizer não não nós não emitimos nós queremos uma competição para nos adaptarmos a esses a esses efeitos que que já se sentem então é basicamente temos essa responsabilidade de defender o país tentar negociar de forma que o benefício que vem ao país seja um benefício de adaptação ou de mitigação ao nível das mudanças climáticas Obrigada eu encontrei aqui os dados ao segundo ao primeiro dia da conferência foi no dia 2 de novembro passou aqui na SIC na SIC canal de notícias português jatos em Glasgow emitem 13 mil toneladas de óxido de carbono ao primeiro dia da conferência jatos privados emitem 13 mil toneladas de óxido de carbono eu não sei não sei não sou engenheira florestal nem química nem nada disso mas eu acredito que para São Tomé e Príncipe emitir 13 mil toneladas de dióxido de carbono deve ser coisa de décadas não? Quem quer responder rapidamente? Solange é assim o mais natural seria se calhar que os mais altos dignatários que participaram nessa nessa conferência tivessem tido a preocupação com a redução da emissão de gases porque de uma forma ou de outra todos sabemos que essas emissões são as responsáveis pelo aquecimento global se fosse possível se adotassem uma forma de conduta que permitisse que participassem nesses eventos com com menor emissão possível eu acho que o mundo ficaria a ganhar mas a questão que se põe é como é que nós poderíamos convencer aos altos dignatários a adotarem essa postura aí é que aí é que está o problema porque de resto no anterior protocolo de Kyoto seguindo o que estava estabelecido em relação a um princípio que a convenção tem é um princípio também num jargão inglês que é chamado de CBDR que é portanto o princípio de de responsabilidade comum mas diferenciada ou seja nós todos somos responsáveis perante a questão do aquecimento global mas essa nossa responsabilidade é diferenciada ou seja um país que poluiu mais que andou a emitir muito mais gases de efeito de estufa ele é mais responsável por questões de aquecimento global do que um outro que não emitiu então este princípio está estabelecido no texto da convenção isto quer dizer que quando se fala de esforços automaticamente remete-se ao próprio texto da convenção que diz que quem poluiu mais tem que fazer um bocado mais esforço do que quem poluiu menos então a partir daí a partir daí o esforço de redução deve ser mais digamos com maior acutilância por parte dos países mais responsáveis mas porque os países menos desenvolvidos também precisam desenvolver também não podem ser proibidos de emitir não podem ser proibidos de desenvolver por quê? por causa da questão do aquecimento global é que se encontra este meio termo esta meia solução em que diz ok se a adoção de energias renováveis for uma solução ok os países desenvolvidos financiam esta adoção ok portanto é isto que tem que acontecer e em relação a participação ao mais alto nível eu insisto sempre que é sempre importante porque muitas vezes nós estamos com pequenas questões aqui dentro do país e por muito que se escreva por muito que se fale não é a mesma coisa chegar num fórum desta natureza e um presidente da república expor uma preocupação um problema que afeta o país quando isto é feito os outros ouvem com maior atenção e reagem regra geral portanto este é um fórum privilegiado para que os altos dignatários possam aparecer e vincar as suas posições as ilhas de forma geral têm aparecido nesses eventos com um bloco muito forte os países africanos também aparecem mas temos que entender que este é um processo negocial do outro lado estão as outras pessoas que têm outros interesses então se nós não estivermos estrategicamente alinhados e se não soubermos posicionar sobre aquilo que nós vamos pedir ou solicitar ou reclamar nestes eventos ok os nossos desejos os nossos anseios não serão não serão cumpridos não serão atingidos o Meyer falou sobre a questão dos 100 milhões os 100 milhões foram prometidos ainda em Copenhaga os 100 milhões foram prometidos em Copenhaga há muitos anos e eles vieram fazer parte do texto quando o Acordo de Paris já é adotado mas 5 anos depois da adoção do Acordo de Paris 5, 6 anos depois e os tais 100 bilhões não aparecem os países que deveriam contribuir para este sexto não puseram lá aquilo que disseram que haviam onde pôr há muitos anos então este processo continua e não é um processo fácil ok portanto eu acredito que haverá terá que continuar a haver esforços os países que sofrem mais terão que continuar a reclamar portanto que lhes sejam financiadas ações para eles conseguirem fazer face a questões de adaptação que o país já tem hoje já falei da questão do regime das precipitações de caudais de rios e outras coisas portanto outros países têm outros problemas há a questão da erosão costeira e há muitos outros problemas que o país não consegue fazer face sozinho sem esse apoio internacional e temo o país tem que continuar a bater a pedir e depois aproveitar uma vez que os textos são adotados uma vez que as convenções os acordos são firmados ver aonde é que em que ponto desses acordos o país pode alavancar a sua a sua o seu processo desenvolvimento mas há uma coisa que é fundamental que é a questão da integração da problemática das mudanças climáticas no desenvolvimento se nós não conseguirmos integrar a problemática das mudanças climáticas nos nossos planos nacionais nos planos de desenvolvimento nos planos setoriais e por aí fora vamos ter sempre aquela questão que a Suiza levanta que o Meier levanta de que não há uma apropriação e não pode haver porque se não houver essa integração não pode haver os sectores não comunicam até parece que isso é coisa de gente do ambiente esse é um problema lá das pessoas do ambiente está essa gente de novo ali com essa conversa ok então há esse aspecto da integração da problemática das mudanças climáticas nos planos nacionais isto até é uma diretiva da convenção ok há uma indicação de que o país também tem que avançar nesse sentido e eu espero bem que isso vai acontecer nos próximos tempos muito bem muito obrigada nós vamos fazer um Meier vamos fazer um curto intervalo 30 segundos também e já voltamos tá obrigado beijão não salvou não viu nossa vida somos formas e coisas aves e flores somos harmonia somos formas e cores aves e flores não salvou não salvou não salvou não salvou não salvou estamos de volta muito obrigada por regressarem conosco estamos de volta à segunda parte do debate de hoje sobre o tema implementação do acordo de Paris em São Tomé e Príncipe é um debate promovido pela direção geral do ambiente de São Tomé e Príncipe e temos como convidados Aderte Santana Solisa Quaresma Meier Antônio e Zé Luiz Onofro então Meier querias complementar sim era só para dizer que quando dizem que pedem muito esforço aos países em via desenvolvimento e não aos países envolvidos eu só queria dizer que quem sofre mais com as questões climáticas são os países em desenvolvimento o presidente da república ao participar na COP deixou bem claro que nós perdemos 4% da nossa superfície terrestre nós só temos 1.1 milhão de quilômetros quadrados e 4% é muito para um país com São Tomé e Príncipe nós temos a maior parte da população não estou a ver a porcentagem que vive na zona litoral e que se houver subida de nível de mar essa população será basicamente a mais afetada e nós não temos recursos suficientes para depois tentar remover a população da zona costeira por isso nós as ilhas temos que fazer o esforço de tentar que os outros cumpram se os presidentes foram do jato privado são os meios que eles vêm de deslocar da forma mais segura não podemos ver só a questão climática mas devemos ver as coisas de uma forma sistêmica tem questões de segurança que cada presidente tem que devemos respeitar mais questões de segurança então não podemos só pensar no clima sempre está na questão de segurança de cada presidente cada estado tem suas normas para deslocação de um chefe de estado mas Meia eu acho quando as pessoas pensam no clima porque se vão para uma conferência sobre o clima não é eles deviam ser os primeiros a dar o exemplo eu acho é mais é mais nesse é mais nesse contexto que as pessoas se referem entre o clima e a segurança se fosse para uma conferência sobre a segurança percebia-se uma conferência sobre o clima eu acho que isso é que chocou a opinião pública mas eu vejo da forma positiva se nós fizermos os cálculos disse que são 13 mil toneladas de carbono equivalente nós podemos ver é uma oportunidade dos cientistas e das pessoas ligando mais à questão ambiental inventar aviões que possam poluir menos então eu não vejo isso como uma oportunidade para solucionar a questão das emissões por via de transporte aéreo então se nós temos aviões que poluem menos então certamente esses chefes de estado vão tentar nesse próximo semelhante clima ir nesses aviões que poluem menos então isso que nós devemos fazer também o esforço ver não como um problema mas como oportunidade de nós desenvolvermos uma outra área de aviação que tenha menos poluição é mais ou menos que eu queria acrescentar em relação ao que já dito e ali tu aderto muito bem agora tem aqui uma questão já que estás aí uma questão que é duas sabemos que houve duas participações duas participações que marcaram presença de São Tomé e Príncipe na Copa 26 foi a intervenção de sua silêncio presidente da república engenheiro Carlos Vila Nova no segmento de alto nível para os chefes de estados e governo e depois também tivemos a apresentação do roteiro para a sustentabilidade carbônica na ilha do príncipe que ponto sobre esse roteiro é que gostarias ou gostariam de destacar bom eu vou também falar sobre a questão do presidente da república ainda foi um discurso muito para fora que é importante porque as pessoas escutam o nosso grito de alerta e é importante não importa a língua que falou mas o importante é levar a mensagem se é português francês e inglês é importante que as pessoas entendam o que ele falou para mim isso é mais importante mas nós temos que fazer um discurso para fora mas depois ao voltar interiorizar esse internalizar esse discurso e eu que não sinto tanto a ligação da presidenta da república que foi como a ligação governamental e isso é o que nos falha também nós não podemos fazer uma mensagem para fora muito bonita sem internamente nós consolidarmos essa mensagem para que cada santo mesmo que for sair para alguma missão e ver uma oportunidade de financiamento climático ter uma linguagem comum tanto o presidente da república como o governo como qualquer técnico de viagem desloca deve ter uma linguagem comum e é essa parte que talvez eu esperaria que depois da vida da diretora da delegação do COPE o país quando o país é o presidente da república ou o governo tivesse uma mensagem interna sobre a questão climática sobre o resumo da conversa do clima do COPE 26 e até então eu não vi essa mensagem interna e seria muito bom porque é algo que também como ver as pessoas também nós internamente a fazer nossas ações locais que pudessem contribuir para o clima quanto ao roteiro para a sociedade carbônica do Príncipe é um roteiro regional da região do Príncipe eu tenho alguma licença sobre algumas questões que estão no roteiro é muito bom ter esse roteiro já pensar em redução das emissões é muito bom mas eu tenho algumas licenças por quê? porque há uma dependência grande da assistência técnica externa e nós não podemos adaptar e mitigar só com assistência técnica externa temos que fortalecernos para que nós também possamos fazer nossos cálculos fazer e conseguir definir bem as nossas metas e medidas então é uma parte que eu fiz mas é muito positivo porque estava lá não só fazendo o governo regional como o nosso Ministro do Ambiente o Ministro do Ambiente de Portugal então é uma demonstração positiva que embora seja uma coisa feita só pela Ilha do Príncipe foi assumido praticamente como uma coisa nacional e com o apoio de quem sustenta o que é o Portugal acho que isso é importante porque também mostra uma mensagem que a Ilha do Príncipe sendo uma reserva mesmo que tem todas as condições ambientais satisfatórias e a emissão é negativa mas continua fazendo esforços para que não aumente a emissão isso é uma mensagem muito positiva mas eu como disse tenho essa preocupação em termos de assistência técnica para nós santomenses tanto de Príncipe como de Santomé darmos seguimento a essa ação sem grande assistência técnica externa porque se nós vamos pedir financiamento para desenvolver as nossas ações em termos climáticos nós não podemos fazer com que esse financiamento retorne ao país que nos que nos financiou a grande maioria temos que fazer com que seja mais investido no país quando nós estamos a assistência técnica muito externa quer dizer que nós vamos estar dependentes sempre dessa assistência técnica então é essa parte que eu acho que eu estou reticente quanto a isso obrigado Sulisa nós sabemos que o nosso país Santomé e Príncipe é um estado insular em desenvolvimento e esse estado como todos os estados insulares enfrenta desafios especiais mas que também podem beneficiar de oportunidades específicas como aqui já foi relatado quais são na tua opinião as principais oportunidades que o nosso país pode beneficiar e como é que podemos chegar lá com que mecanismos é que podemos chegar lá exato como tanto em Geradeto como José Luiz disse nos últimos 30 anos que o país desde que o país ratificou a convenção quadro das Nações Unidas para as Mudanças Climáticas o país vem capacitando e vem fortalecendo a sua capacidade para dar resposta a essas questões de mudanças climáticas não só a nível institucional como também dos seus quadros eu por exemplo dou um exemplo eu em 2009 eu entrei na Direção Geral do Ambiente e graças a várias oportunidades que o país teve na altura em termos de capacitação dos seus quadros hoje eu consigo falar e trabalho na Verdente sobretudo para fazer a demissão dos gases com efeito estufa no setor dos resíduos eu participo na elaboração dos inventários para o setor dos resíduos o que eu quero dizer com isso é que muitas ações estão sendo desenvolvidas ao longo desses 30 anos em Santo Mé é claro que muitas pessoas não conseguem enxergar o que o país tem feito se calhar as pessoas vão dizer olha é mais um tema é mais um blá 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 mas eu sinto faço parte do processo de que muitas coisas foram foram feitas em termos de capacitação dos seus quadros a implementação de vários projetos no domínio das mudanças climáticas tanto a nível de adaptação como de mitigação o país pode beneficiar de financiamento por exemplo com a nossa última participação na COP onde o presidente em seu discurso falou da perda de cerca de 4% no nosso território já começa as pessoas que estão com um olhar atento em Santo Mém Príncipe acabam ficando preocupados com essa questão e acaba o país acaba com esta com este problema da perda do território acaba também se transformar em uma oportunidade com a entrada no país de alguns projetos o que eu gostaria de dizer é que as questões de informação de comunicação de educação no âmbito do ambiente das mudanças climáticas leva seu tempo não é é um ano é dois anos que nós conseguimos educar e sensibilizar a nossa população sobre essas temáticas o que importa é sempre que tivermos oportunidades sempre que pudermos cada um o seu âmbito de trabalho conversas com amigos ou com os familiares nós podemos ir abordando essas questões porque as questões das mudanças climáticas elas existem não é as pessoas levam como brincadeira o que mais nós já conseguimos vivenciar sobretudo as populações que vivem no litoral as pessoas que vivem nas zonas rurais onde elas têm que se deslocar aos rios para poderem usar utilizar os recursos híbridos para lavar roupa mesmo para beber água elas já começam a sentir esses efeitos nós às vezes ficamos aqui na capital vemos a água e não fazemos nem a mínima ideia como é que essa água chegou até nós então nós temos que olhar as questões de mudanças climáticas com um olhar crítico e ao mesmo tempo com um olhar de oportunidades porque nós podemos pegar as questões de mudanças climáticas se formos realmente atentos e soubermos negociar soubermos reclamar também os nossos direitos visto que nós somos um país em só ainda as nossas florestas têm a capacidade de sequestrar o carbono o dióxido carbórico que nós emitimos por que não aproveitar essas oportunidades e desenvolver o nosso país em determinadas áreas nós temos por exemplo a problemática de resíduos de solos urbanos nós poderíamos o setor dos resíduos é o segundo maior emissor já é o segundo era o terceiro no penúltimo inventário que se fez no último inventário de 2018 já é o segundo maior emissor no setor dos resíduos então a questão dos resíduos já não é só das lixeiras espalhadas do céu aberto mas também da quantidade de emissões de gás metano de dióxido carbórico que nós vamos emitindo para a nossa então se nós soubermos aproveitar por que não pedir e solicitar esforços financeiros para poder melhorar a situação do lixo em Santo Meio Príncipe então acabamos ajudando também a desenvolver de forma sustentável o nosso país por isso que nós não podemos só ver o lado mal da coisa mas também temos que ver como é que nós conseguimos transformar o mal em bom basicamente Obrigada Solisa Continuando aqui na senda daquilo que nós podemos fazer para mitigar os efeitos climáticos Zé Luiz nós temos aqui várias intervenções e temos uma aqui da Angela Guiar em que ela fala do roubo indiscriminado da areia e do abate indiscriminado das árvores o que que se pode fazer para acabar com isso porque a sensação que o público tem que a opinião pública tem que a sociedade civil tem é que todos roubam areia todos abatem árvores e ninguém é punido isso também não faz parte das consequências das alterações climáticas do nosso país Ok obrigado pela pergunta eu acho que essa questão é uma questão muito importante mas vamos passo a passo entender às vezes aqui desculpa a expressão mas nós não podemos ser hipócritas o mundo está a população mundial está a aumentar e Santo Men não fica por trás então e quanto quando uma sociedade tem mais pessoas há mais necessidades alimentação todo mundo quer uma casa carro e o país parece que o país não está a seguir o desenvolvimento ou a velocidade dessa questão estou a falar só a questão demográfica eu cresci conheci minha família como uma casa mas hoje já sou adulto também quero uma casa mas não há o país já pequeno tinha várias árvores andaram a cortar hoje todo mundo continua a querer casa mas não há essa coisa então o que o país tem que fazer o país tem que procurar uma solução ninguém vai parar de fazer casa todo mundo vai procurar areia vai procurar então eu acho que o país tem que procurar uma solução outra forma de construção porque isso não vai parar eu acho que o próprio Estado cansou cansou eles de fato sabem mesmo que ele está cortando a madeira sabe que ele está fazendo mal mas ele tem necessidade mas o Estado não se pode cansar não é? mas o Estado não poderia cansar não poderia cansar mas isso é uma realidade isso é uma realidade então a única forma que eu vejo aqui temos que procurar outra solução outro tipo de construção se isso não for abate das árvores areias isso não vai parar isso é meu ponto de vista sobre essa questão muito obrigada Adérito tem algum ponto a acrescentar em relação ao roubo de areias e ao abate indiscriminado das árvores Solange é assim como diz José Luiz a população está crescendo as necessidades da habitação estão a aumentar o que é preciso haver é uma política da habitação uma política da habitação através ou embrulhando a preocupação com a capa de mudanças climáticas é muito possível de obter financiamentos para se resolver alguns problemas por exemplo a questão de materiais alternativos à areia eu tive a sorte em tempos de ir as ilhas maurícias em que eles adotaram porque eles viviam do turismo e vivem até agora no turismo as praias eram intocáveis as pessoas foram educadas no sentido de não tocarem as praias e naquela altura eles usavam pelo menos eu vi na altura eles usarem pó de pedra para construir pó de pedra sim eles trituravam pedras para fazer areia e para construir com pedras trituradas foi o que eu vi o exemplo que eu vi nas maurícias eu também tive a oportunidade de presenciar uma outra ação que foi no Brasil em que eles também começaram portanto usavam materiais era uma mistura de terra com algum cimento com alguma coisa portanto se nós chegarmos à conclusão de que essa areia tem que ser protegida nós temos que encontrar alguma alternativa e fundamentalmente as pessoas têm que ser educadas têm que ser sensibilizadas para não continuarem a retirar areia e depois há também a questão de pessoas umas são mais poderosas do que outras se calhar um indivíduo tira um balde de areia ou dois baldes de areia se calhar a ele vai acontecer alguma coisa mas depois se vem uma pessoa que vai tirar 10 ou 20 caminhões se calhar não acontece nada portanto é preciso que haja se calhar um olhar diferente em relação a esta matéria e que haja uma assunção de que é um problema que afeta a todos e que se nós não reagimos agora há de ser tarde para todos não há de ser tarde só para quem está a destruir para quem está a retirar areia ou para quem não está a inação ou o fato de alguém ficar calado essa pessoa também é cúmplice porque tudo está a passar debaixo dos seus olhos e ela também não está a fazer nada e não está a dizer nada portanto mas tem que haver tem que haver de fato alguma alguma tem que se encontrar alguma 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 solução para o problema porque construir vai ser sempre necessário construir se calhar tem que se encontrar material de alternativo tem que se encontrar alguma solução Adérito temos aqui uma questão do Rodrigo Gomes da Silva que pode parecer que não tem nada a ver mas tem tudo a ver com o clima estamos aqui a falar do abate das árvores e do roubo de areia ele fala aqui diz que faltam políticas estruturais e de continuidade tanto na construção como no controle demográfico nós falamos aqui do controle demográfico quem está em casa pode pensar que isso não tem nada a ver com o clima tem até que ponto é que controlando os nascimentos das crianças é que nós podemos também mitigar os efeitos colaterais das mudanças das alterações climáticas faz sentido essa faz sentido essa tem tudo tem tudo a ver tem tudo a ver porque assim acho que alguém já terá falado aqui durante nesta conversa que a medida que cresce a população aumentam as necessidades é preciso alimentar mais pessoas pois é Luiz é preciso prover ou providenciar mais habitação é preciso providenciar melhores condições de vida e outras coisas mais para um número maior de pessoas automaticamente automaticamente se houver uma política de controle de natalidade isto pode permitir que portanto esse crescimento não seja da forma como ele é hoje ok por um lado e por outro lado tendo um país pequeno como o nosso é preciso fazer uma reflexão será que nós vamos continuar a construir de forma horizontal neste pedacinho de terra que nós temos com o número de gente que está a crescer não será já é a altura de nós começarmos a pensar em construções verticais não será que se construirmos de forma vertical teremos mais espaço conseguiremos um melhor resultado isto tudo tem que ser mas Adérito as construções verticais coadunam-se com a nossa com a nossa ilha que é de origem vulcânica não há nenhum perigo é assim eu arriscaria a dizer eu arriscaria a dizer que eu particularmente salvo se se me demonstrarem cientificamente que 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 é o contrário eu não poria nenhum problema em construções verticais se for aí para Singapura que também é uma ilha também vai encontrar construções verticais se for para o Japão vai encontrar se for para outras ilhas que existem por aí também vai encontrar então não é possível nós dizermos que com o número hoje hoje já somos 200 e tal mil e se mantivermos o mesmo nível de crescimento daqui a 2030 2050 seremos outros não sei quantos e pensarmos que vamos conseguir já não temos mil e um quilômetros quadrados de terra a construir do plano horizontal não é possível é preciso haver uma reflexão eu não tenho eu se tivesse a receita eu daria eu estou a dizer que é preciso haver uma reflexão sobre esta matéria para que haja uma decisão correta daquilo que tem que ser feito muito bem muito obrigado Aderto Meier queria dizer querias acrescentar é uma questão falou do crescimento demográfico e mudanças climáticas é assim nós temos uma uma percepção errada que nós sempre dizemos que Santo Meio Príncipe tem pouca gente isso não é totalmente verdade se nós formos para estatísticas em termos demográficos vamos ver que em termos de densidade populacional Santo Meio Príncipe é o primeiro país da CPLP em termos de densidade populacional está entre os 10 da África com maior densidade populacional entre os 10 eu não sei se está em 7 ou 8 eu vou pôr então entre os 10 da África está entre os 100 primeiros a nível mundial eu sei que está em volta de 70 e tal eu como não tenho valorizado eu vou dizer entre os 100 primeiros ou seja nós temos uma falsa a citação que nós somos poucos não, nós somos poucos o nosso tamanho nós somos uma ilha de mil quilômetros quadrados e a densidade populacional nossa é alta comparando com muitos países então nós não podemos continuar com a política que nós temos nesse momento de promoção da natalidade então quando nós tivemos a promover a natalidade nós estamos a criar condições para começarmos mais problemas se qualquer um parar às 12 horas na praça vê a quantidade de batas azuis e batas brancas creme que passam qualquer governante sério que quer pensar no desenvolvimento vai dizer que ele está com um problema grave para resolver como alimentar essa gente como dar essa gente emprego com o país que quer ver está diminuindo por causa das alterações climáticas e com os compromissos que nós assumimos como é que nós vamos fazer isso como vamos mais construir meia meia no seguimento tu estás a dizer já me estás a responder mas eu vou pedir uma resposta mais cabal de todos os outros como é que vocês pensam que o nosso país que são também príncipe pode conciliar a resolução desses problemas nacionais que nós andamos a fazer que é o aumento demográfico a falta de emprego educação produção energética como é que nós podemos conciliar tudo isso com a defesa do ambiente e a luta contra as mudanças climáticas que caminho é que devemos seguir tendo que nós temos mais 20 minutos do programa peço que sejam concisos eu sei que é difícil né peço que sejam concisos e conciliar esses fatores todos bom eu diria o seguinte há uma talvez três palavras duas palavras ordenamento do território nós temos que temos que saber o que vamos fazer em cada pedaço do nosso território e cumprir escrupulosamente aquilo que nós vamos fazer temos que saber qual é a zona habitacional qual é a zona industrial qual é a zona agrícola qual é a zona de conservação em termos florestais e nisso depois traçamos a nossa política de desenvolvimento a função das zonas que nós traçamos outra questão nós temos que ter coragem de dizer que não temos que ter uma política antinatalidade nesse momento mas Maier como é que tu pode dizer a um jovem casal que ainda não tem filhos que eles só podem ter um ou dois filhos ninguém vai dizer o jovem pode ter um ou dois filhos o jovem pode ter 20 se quiser ter 20 filhos então o que o Estado não pode é financiar quem tem mais filhos como faz agora eu vou dar um exemplo o Estado financia quem tem mais filhos se eu particular a minha criança na escola se tem um filho imagina eu não sei quanto custa isso mas imagina eu pago 20 dobras se eu tiver dois filhos eu não vou pagar mais 40 eu não vou pagar 40 dobras eu vou pagar talvez 35 menos 5 se eu tiver 6 em vez de eu pagar 60 eu vou pagar 50 aqui eu estou a dizer que em como geral eu que tenho um filho eu estou a pagar 20 cada filho quem tem 3 filhos está a pagar cerca de 15 menos que 20 é injusto não é? é injusto tanto eu falo em termos de matrícula como também de termos de passe escolar e outras questões se nós vemos os impostos que nós pagamos acho que só tem cálculo até 3 ou 4 filhos para cima disso já não se cobra nada ou seja eu se tiver 3 eu tivesse 10 eu vou pagar igual isso é uma forma de promover a natalidade parece injusto um bocado se dizer assim mas nesse momento não sei se isso vai em frente não sei todos os detalhes mas tem uma política de incentivar as crianças grávidas a estudar na mesma escola que tem uma criança que talvez é educada para não ter relações sexuais ela está sentada na mesma cadeira com um colega que já pariu então vamos conversar sobre que ela tem uma educação outra tem outra educação então nós temos que ter coragem de ter atitudes que não são muito populistas mas que podem continuar com o desenvolvimento nós falamos da questão de aumento da população e habitação nós temos que ter uma política de habitação como já disse a Dere Santana nós não temos nesse momento uma política de habitação aqui em Santo Més de substituir cada um para a sua casa se eu vou fazer a minha casa eu vou ter que buscar os meus caminhos mais fáceis para que eu faça a minha casa mas se o Estado tivesse casas e pudesse a disposição da população certamente que ia buscar meios mais alternativos meios mais como posso dizer mais sustentáveis para a construção então isso também seria uma alternativa para diminuir esse fluxo que nós temos nesse momento sem falar que nós temos agricultura nós muitas vezes estamos a desvastar as florestas para fazer agricultura quando pudemos apostar muito na agrofloresta agrocivicultura ou seja que vai a floresta com a agricultura e deve dar mais rendimento porque o agricultor consegue ter vários produtos num pequeno espaço de terra nós temos nesse momento por exemplo dissemos que vamos reduzir a desflorestação a menos de 15% mas eu sou do setor florestal nesse momento não há nenhuma política de fortalecer por exemplo a questão do setor florestal e cada vez a menos técnico ou seja o Estado nós não podemos assumir desculpa a sua não podemos assumir compromissos e internamente questões que não custam dinheiro nós não podemos ter coragem de fazer muito bem justamente sim não não eu já perdi o fio exato então justamente essa questão vai para a Solisa mas os outros também podem responder como é que apesar desses compromissos todos que o nosso país foi assumindo nas diversas conferências sobre o clima que participa vocês pensam Solisa tu pensas que a nível nacional ao nível das instituições e sobretudo das políticas públicas existe um real compromisso nacional com o clima a partir da Solange eu acredito que existe sim um compromisso né mas sentes mas tu sentes que existe um real compromisso não sinto então tu não existe mas existe pelo fato que as pessoas que os os sectores né no momento de elaboração dessas dessas metas dessas medidas os sectores estão envolvidos então a partir do momento que eles que eles estão envolvidos e são os próprios sectores que ajudam a identificar essas metas e esses compromissos aí não se pode dizer que não há um comprometimento pelo sector talvez o que falta é mais porque a pergunta que Solange tinha dito o que que falta uma das questões que para mim que eu acho é como eu já havia referido atrás a questão da governança as instituições todas elas precisam se comunicar precisam se coordenar isto falta a nível de Santo Príncipe nós temos que nos comunicar mais entre nós temos que dizer realmente o que que nós queremos em Santo Meio Príncipe nós falamos tanto desenvolvimento sustentável mas como é que nós queremos vamos desenvolver de forma sustentável só pensando na economia só pensando na parte social e a parte ambiental fica toda ela ignorada não se sente um engajamento ou um envolvimento das políticas ambientais a nível nacional e isso realmente pode ser um pouco frustrante porque nós sabemos que as questões ambientais em Santo Meio são problemáticas e são gritantes então o que falta é os setores todos como o Gerard Derto falou muito bem os setores dizem isto é coisa do ambiente mas não se podem como pode dizer os setores não se peço desculpa Solange faz parte faz parte dá vontade os setores não se sentem envolvidos nessas questões porque é uma questão só do ambiente eu não posso intervir agora é tão complicado está bem está bem não faz mal está bem Adérito duas questões para si a primeira tem justamente a ver com a conciliação não é de todos os problemas que nós já elencamos que o Meio começou a responder e sobretudo queria saber se se sente que existe um real compromisso nacional com o clima ou seja nós não queremos saber aquilo que está no papel que está no papel toda a gente assina mas sinceramente sente que nós estamos comprometidos para não oferecer sustentabilidade o São Tomense é um homem preocupado e comprometido com as questões ambientais? É assim esse comprometimento se calhar teria que ser está a ver quando está diante de um lago que atira uma pedra quando atira uma pedra para o lago começa a fazer uma espiral que sai do meio do lago para a ponta os sectores responsáveis digo bem os sectores responsáveis são vários e as pessoas que estão nesse sector têm que assumir a liderança de algumas ações de algumas atividades e tem que haver o comprometimento eu acho que o Meyer deve ter falado aqui em tempo sobre a questão da apropriação porque eu se sou quadro de uma determinada instituição que tem por obrigação levar avante uma determinada política se eu que sou quadro desta instituição não me revejo na política que a instituição está a traçar e que tem que levar à frente as outras pessoas que estão fora a ser muito pior portanto a tal espiral que eu estava a dizer tem que ser do centro de quem está lá dentro para fora e isto não se faz de um momento para o outro é preciso muito trabalho eu sei eu sei porque tenho estado envolvido em várias ações de muitos anos que a questão das mudanças climáticas começam a entrar em casa das pessoas deixaram de ser apenas a água que estava mais longe que já vem para baixo de casa de alguém deixaram de ser os problemas de alguém que tinha um riacho que corria lá atrás da sua casa que deixou de correr porque muitos riachos deixaram de ter água ok então no dia a dia o problema existe agora a forma de comunicar esse problema a forma de comunicar esse problema e quais são as ações que devem ser tomadas para nós como um todo debelarmos a situação eu acho que aqui é que ainda precisa de algum trabalho precisa de algum trabalho para que todos tenhamos a mesma linguagem e para que todos prosseguamos empurremos o barco para o mesmo para o mesmo rumo porque é simples não é possível que as mudanças climáticas tornem um problema nacional uma preocupação nacional quando um simples fato num processo de planificação não há uma integração da problemática das mudanças climáticas no setor da saúde quando não há no setor da agricultura quando não há no setor da educação não há no turismo não há não sei qual mas tipo ok nós falamos muito mudanças climáticas mudanças climáticas mas quando for necessário ver até que ponto esta questão esta problemática do nosso que está a votar no setor AC e quais são as medidas que o setor está a tomar para reagir aí sente-se que de facto ainda falta muita coisa eu acho que é preciso que se continue a trabalhar no sentido de eu diria basicamente o mais simples o simples princípio básico integração da problemática das mudanças climáticas na planificação a todos os níveis tão logo se consiga que esta integração que as questões das mudanças climáticas sejam consideradas quando se fala de saúde quando se fala de educação quando se fala de construção quando se fala de agricultura eu acho que de forma automática a pergunta que está a pôr será respondida porque cada um no seu setor vai passar a ser parte do processo e então cada um vai aportar aquilo que poderá fazer porque também existirá um rumo traçado e todo mundo saberá qual é o rumo e para onde nós estamos a correr porque neste momento ainda existe alguma dificuldade porque as questões de mudanças climáticas continuam a ser do tipo eu continuo a dizer a ser de forma rude coisas de dentro do ambiente ok? eles lá não é? coisas de dentro do ambiente ok? é verdade que já se já se começa a perceber um pouco desde logo a questão de financiamento climático basta alguém sentar e começar a fazer as contas quantos milhões de dólares nos últimos 15, 20 anos entraram neste país por via de mudanças climáticas e as pessoas vão despertar afinal não é qualquer coisa lá é algo importante e é uma janela que pode nos ajudar a resolver muitos problemas de desenvolvimento nós temos é que saber embrulhar bem o nosso problema sobre capa de mudanças climáticas para conseguirmos resolver problemas de desenvolvimento mas que poderão ser financiados em um âmbito de mudanças climáticas eu acredito que isso é possível Adair diga uma coisa é apologista desde a terra idade os miúdos terem uma disciplina como aqui em Portugal de cidadania mas no nosso caso talvez cidadania e educação ambiental é apologista? eu acho que sim eu acho que sim sabe é extraordinária a influência que a criança pode exercer dentro de sua casa uma criança que vai para a escola que absorve um determinado conceito ela traz para a casa esse conceito e ela consegue influenciar a família inteira então se isto acontecer se isto acontecer ou ao acontecer será praticamente meio caminho andado porque nós teremos essas crianças que de certeza absoluta irão contribuir de forma muito considerável para que certas noções certos conceitos certas coisas sejam sejam portanto sejam aplicadas e na cena do quaderno que disse aqui em Portugal notou-se logo a diferença quando os miúdos começaram a ter aulas sobre reciclagem os pais não ligavam muito mas as crianças quase que o efeito memético das crianças fez com que os pais começassem a reciclar isso do caixote de tampa amarela tampa azul tampa verde ou seja foram as crianças que incentivaram e ensinaram os adultos a reciclar claro claro o peso Olá Solange Sim, Solisa Eu poderia só rapidamente dar uma contribuição relativamente a essa questão da educação ambiental Claro que sim Já se tem desenvolvido sobretudo a nível do oitavo ano desde 2010 2011 os alunos do oitavo ano tinham uma disciplina que era uma disciplina extracurricular não contava para as notas globais mas era uma disciplina extracurricular onde os alunos tinham essa disciplina de educação ambiental de enriquecimento curricular aliás onde tinha uma disciplina de educação ambiental eu na altura mesmo meia também fez parte nós éramos professores naquela altura quando se iniciou com essa disciplina a nível no país a nível do oitavo ano e falávamos abordávamos dessas questões todas do clima da água das florestas do sol dos resíduos da poluição e pronto eu sei que recentemente essa disciplina estava suspensa mas parece que já voltaram retornaram a lecionar essa disciplina e mesmo a nível também da universidade no instituto no ISEC Instituto de Educação e Comunicação também tem uma disciplina esta é mesmo curricular de educação ambiental e sustentabilidade então já se começa lá no instituto formam-se professores que poderão nas suas na aula com os seus alunos abordar essas questões do ambiente de forma transversal não ter a disciplina específica no ensino básico como uma disciplina mas o professor já consegue trabalhar algumas questões por exemplo na expressão plástica e mesmo em outras disciplinas questões ligadas ao ambiente e mesmo a nível das mudanças climáticas por isso que eu acho que deve-se reforçar mais a educação formal que já se dá nas escolas e também a informal nas comunidades com os pequeninos porque nós vemos que os mais velhos podemos podemos ainda educar e sensibilizar mas se calhar devemos concentrar mais nos pequenos nos jovens porque o futuro depende do presente e se eles forem já estarem já envolvidos nesse processo desde agora eles poderão talvez no futuro serem pessoas melhores e terão um melhor comportamento perante as questões do ambiente por isso que eu acho que deve-se continuar a dar essas disciplinas que são extremamente importantes e informar por outros meios a comunicação social tem um papel também extremamente importante eu acho que a comunicação social deve também fazer o seu papel de trazer essa mensagem trazer essas questões do ambiente e das mudanças climáticas no seio da população para que a população possa ser informada porque isso é um direito do Santo Mense o Santo Mense tem esse direito está consagrado mesmo na lei base 1099 mesmo na nossa constituição o direito à informação então a população deve ser informada sobre essas questões do ambiente e das mudanças climáticas era a contribuição que eu queria dar que já se tem feito coisas muito obrigada Solisa Zé Luiz a Solisa falou aqui que a população Santo Mense tem direito à informação temos aqui uma questão da Alcmena Sibel Espírito que ela pergunta se a Santo Meio Príncipe e algum projeto de consciencialização a nível da alteração climática Olha do meu conhecimento não tenho mas sei eu sei que tem havido muitas sensibilizações em vários em vários ramos eu faço parte também de 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 que é um cometer ligado a catástrofe de mudanças climáticas eu sei que tem havido muitas sensibilizações em relação em relação à questão a questão que ela pôs eu sinceramente não sei se outras pessoas aqui tenham esse conhecimento mas eu não posso precisar não eu quero falar do projeto o projeto pelo qual eu coordeno cumprindo a promessa climática em Santo Meio Príncipe tem essa vertente aliás este programa traz esse propósito nós também divulgado algumas temáticas ligadas às mudanças climáticas na Rádio de Bilá temos a nossa página do Facebook o projeto tem mesmo esse propósito poder informar as pessoas mais não quer dizer que as pessoas não estão informadas mas elas devem ser mais informadas elas devem ter mais conhecimento elas devem sentir parte integrante do processo a população ela tem que se rever em todos esses planos essas ações que nós definimos e que nós nos comprometemos a cumprir e a informação é a via é o caminho então se nós não informamos as pessoas não estarão nem capacitadas em poder realmente ajudar a implementar essas medidas então o projeto tem esse propósito é nós trazermos algumas informações que se calhar ficam no núcleo mais restrito e tentar alargar mais para que as pessoas possam interagir conosco e possam também contribuir para a mudança muito bem Solisa temos aqui temos aqui deixa-me só ler aqui um comentário e já te passo a palavra tem aqui um comentário do José Afonso que é jornalista e é nosso colega e ele diz que sempre se falou das questões ambientais na escola para cumprimentar aquilo que disse a Solisa na primeira houve no primeiro ciclo há uma disciplina que é o meio físico social na preparatória estudos e ciências sociais o que ele diz é que deve-se reforçar e melhorar o conteúdo como em tudo que se fala na escola o mais importante é a metodologia que deve ser virada para o impacto e resultados muito obrigada pelo aporte José Afonso Adérito estamos mesmo na reta final mas tem a palavra era só para complementar o que a Solisa acabou de informar em relação ao projeto Cumprindo Promessa Climática mas São Tomé e Príncipe também tem feito conforme manda o artigo 12 da convenção tem elaborado as suas comunicações nacionais em princípio era algo que devia ser elaborado de 4 em 4 anos por causa de insuficiências técnicas e outras não se consegue fazer de 4 em 4 anos o período tem sido maior mas durante a elaboração das comunicações nacionais existe um capítulo na comunicação que tem a ver com informação conscientização do público portanto pelo menos na primeira comunicação segunda e terceira que são as que já foram feitas esse exercício também foi feito tanto o exercício de informar e tentar consencializar as pessoas sobre a questão das mudanças climáticas só que portanto como as comunicações nacionais são elaboradas enquanto existiram o projeto portanto durante a vigência do projeto existe essa ação de consencialização e de informação mas quando o projeto termina é uma ação que depois fica sem sem continuidade se calhar o que tem que começar a haver e aí o projeto cumprindo promessa climática pode desempenhar um papel importante é ver se é possível arranjar alguma forma para que haja continuidade dessa ação tanto nas comunicações nacionais como nos relatórios bienais de atualização e naquilo que está sendo feito agora na promessa climática portanto de maneira que isso não seja uma ação que tenha só a existência enquanto existir o projeto de maneira que mesmo que o projeto termine que a ação possa continuar é um assunto para refletir muito obrigado muito bem muito bem Adérito temos aqui uma última questão espero que todos respondam já estamos também já estamos quase em duas horas de emissão nós todos sabemos que a questão do clima é transversal ela ultrapassa Estado instituições ministérios e pessoas que pedido é que vocês querem fazer a cada ação que está em sua casa Meier Afonso Meier Antônio Bom o pedido que eu faria a todos e nós também é que nós soubesse que estamos no mundo global e que embora nós sejamos pequenos mas nossas pequenas ações podem influenciar globalmente então se nós podemos ter pequenas ações locais dentro da nossa casa que possam contribuir para a redução de resíduos para a diminuição do consumo de energia para a redução de abate de árvores para diminuir o consumo de recursos naturais em geral a água a areia a madeira e tudo isso então nós estaremos a contribuir para o clima e que nenhum problema de ambiente nenhum problema de floresta não é um problema de resíduos mas é um problema nosso porque o mundo é nosso e nós todos podemos contribuir para melhorar então é isso que eu pediria a todos e como eu disse nós temos que ser também o exemplo nesse aspecto e começarmos a reduzir o máximo o consumo desnecessário muitas vezes nós temos o consumo desnecessário muito obrigado a maior Alfonso ok qual é o seu pedido em relação a questão eu gostaria de pedir que mudasse do comportamento eu acho que nós temos que mudar o nosso comportamento ser amigo do ambiente muito bem muito obrigada Sulisa sim eu queria dizer né a todos de que todo Santo Né seja onde estiver todos nós temos responsabilidade pelas questões do ambiente e das mudanças climáticas não é só um problema direção de ambiente não é só um problema das florestas da agricultura não é só um problema é o problema de todos os Santo Né cada um como o Meyer falou poderá contribuir com as suas pequenas ações de forma a nós reduzirmos a nossa pegada podemos quando vamos a compra podemos reduzir e não mesmo aceitar levar plástico para casa porque nós sabemos quando nós queimamos os plásticos também contribuem para as emissões de gás e com efeito de estufa em nossas casas quando nós não estamos a utilizar a luz por favor apagar as lâmpadas gerirmos a nossa água podemos dizer que temos muita água em Santo Mense será que temos a forma como ela é gerida não é da melhor forma todo Santo Mense não tem água diária em sua casa temos que pensar nisso e é basicamente isso é dizer que todos nós temos responsabilidade não podemos apontar dedos a um ao outro porque os efeitos vão fazer mal a todos nós em Santo Mense ao meu familiar ao meu primo ao meu irmão ao meu amigo então todos nós temos que fazer parte do processo cada um pode sim contribuir para a mudança muito obrigada Solisa aberto Santana qual é o seu pedido a sua mensagem eu diria se calhar que deixássemos de falar de desenvolvimento sustentável e passássemos a implementar desenvolvimento sustentável tem tudo a ver com o que o que o que a Solisa já disse tudo já dissemos a forma como nós consumimos a forma como nós utilizamos os meios que estão à nossa disposição tudo isso tem a ver com o desenvolvimento sustentável se pudéssemos de facto agir no âmbito da lógica do desenvolvimento sustentável então tudo que estamos aqui a dizer teria solução portanto daí que se calhar temos é que passar de falar de desenvolvimento sustentável mas atuar para que o desenvolvimento sustentável seja o nosso dia a dia muito obrigada a Solisa ao Meir Antônio a José Luiz e a Odete Santana como nós dissemos no início do programa esse é o primeiro de três debates que vamos implementar aqui na RCP promovido pela direção geral do ambiente o primeiro foi hoje o segundo será em dezembro e o terceiro será em janeiro ainda não sabemos se serão os mesmos intervenientes caso sejam serão todos bem-vindos se não forem também todos que vierem para dar aportes ao nível do ambiente serão sempre bem-vindos na RCP a todos vocês que tiveram assistido o programa que contribuíram com os vossos comentários muito obrigada temos encontro marcado no próximo mês que é já quase amanhã para o debate sobre o ambiente mas o Perguntas Incômodas volta no próximo sábado e vocês já sabem vamos ter aqui vamos falar sobre a vida e obra do grande poeta ensaístas geógrafo e político Francisco José Terreiro fiquem atentos temos como convidados a professora Nazaré Seita o professor Lúcio Pinto e o professor e investigador Gerard Seibert se se lembram foi aquele escritor alemão que escreveu o livro Clientes, Camaradas e Compadres por isso temos encontro marcado no próximo sábado um beijinho fiquem bem e até lá e protejam o ambiente Ok Muito obrigado Cada dia que passa aumenta o número de pessoas de vários países que reconhecem o papel da RSTP Hoje agradecemos pelo teu apoio Obrigada por apoiar financeiramente a RSTP